Olha aqui o encontro, o maior vendedor de bolo há mais de 40 anos no centro de Itapipoca, Benedito do Bolo. Este cara é diferenciado, viu? Há 40 anos vendendo bolo, mas só compra aqui. A massa ele só compra aqui. Dentro da Itapipoca ele já foi em 20 mercantil, o preço mais baixo você encontrou aqui. Aí só compra aqui. É verdade ou não é, Benedito? Olha aí, ó. Onde é o preço mais baixo de massa, Benedito? Onde é? Não tô escutando. É show, papai. Ó o meu cantor, tu disse o cantor. Canta demais. O canto é tudo, brega e tudo. Vem dar uma palinha aqui, vem. Faz favor. Não se cabule. Vem dar uma palinha, homem. Olha aí. Rapaz, você é o cara. É show, papai. Manda, uma palinha, manda. Com o Benedito do Bolo aqui, manda. Mano, dia um dia alto é o cara. É show, papai.